Learn that deal Janeiro de 2008 O Boeing 777 é o padrão ouro para a aviação comercial Durante mais de 10 anos o avião já fez 2 milhões de voos sem um único acidente grave Mas a menos de mil pés acima do aeroporto de Hedro, em Londres, tudo aquilo mudou Pete, não consigo potência nos motores O que? Eles não respondem Isso não pode estar acontecendo Eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, todos irão morrer Mayday, Mayday, Mayday Speedbird, Speedbird O que quer que tenha derrubado um dos aviões mais modernos do mundo em termos de tecnologia Não pode ser encontrado no local do acidente Havia pilotos, havia os passageiros, o avião, estava tudo lá Exceto a única coisa que provocou o acidente Que havia desaparecido, como que por mágica Mayday, Mayday Mayday Desastres Aéreos Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas O Enigma de Hedro O voo 38 da British Airways, uma viagem de 10 horas e meia de Pequim até Londres O comandante Peter Burkill já fez esta viagem muitas vezes Eu fazia muito aquela rota, era um dos meus voos favoritos, porque era durante o dia, e você podia apreciar a vista ao longo de todo o percurso Burkill e o copiloto John Coward tem milhares de horas de voo no 777 É um prazer pilotar aquele avião, é muito tranquilo, tem equipamentos modernos, os computadores são fáceis de usar Ele lhe dá a possibilidade de fazer viagens curtas e longas com a mesma eficiência Para os dois pilotos, assim como para muitos outros, um dia de trabalho consiste em estar no cockpit durante longas horas enquanto os computadores pilotam o avião Com dois grandes motores, o Rolls-Royce e o Boeing 777, é um dos aviões mais seguros na indústria Nick Harris está voltando para Londres depois de uma viagem de negócios à China O que era bom é que parecia que chegaríamos cedo ao Heathrow, e eu estava ansioso para ir para casa e ver a família O destino do voo 38 é o aeroporto de Heathrow, um dos aeroportos internacionais mais movimentados do mundo Situado a sudoeste de Londres, ele faz limite com a autoestrada A30 E os moradores do bairro vizinho de Houselow estão acostumados ao som dos jatos decolando e pousando A área repleta de casas é vista à distância pelo voo 38 da British Airways O piloto automático está no controle enquanto a tripulação se alinha com a pista 27 esquerda À medida em que se aproxima do solo, o avião é fustigado por ventos fortes Só um pouco de turbulência É o primeiro problema em uma viagem até então tranquila Não sou eu, é o autothroto fazendo as suas Estávamos enfrentando rajadas de vento de cerca de 20 a 30 nós e estávamos plenamente cientes De que os autothrotos conseguiriam lidar com aquilo, movimentando bastante as manetes para cima e para baixo Se quiser pode manter o piloto automático um pouco mais do que o habitual até que o vento diminua Vou fazer isso Em momentos de turbulência, o piloto automático pode fazer ajustes mais rápidos do que os pilotos para manter um avião nivelado 1.200 metros acima do solo Será que desligar por enquanto? Claro Obrigada Dois minutos antes da aterrissagem, Coward assume o controle do avião Seu comando Assim como os dois pilotos tinham planejado Assumindo o comando Tínhamos alguns segundos antes da liberação para pouso e eu estava arrumando meus mapas Speedbird 38, pouso autorizado na 27 esquerda Liberado para pouso na pista 27 esquerda, Speedbird 38 Lembra de ter olhado para ver se o nosso portão estava disponível 500 pés 500 pés Estável Mais ou menos De repente um problema Eu não consigo potência nos motores Eles não respondem O que está acontecendo? O que quer dizer? Eu estava olhando para os instrumentos do motor e eles não faziam sentido Pois estávamos pedindo potência total, mas os instrumentos do motor não estavam usando potência alguma O que está acontecendo? O Polo 38 tem o maior problema que se poderia imaginar Ao que parece, temos uma falha nos dois motores Com nenhum dos motores fornecendo potência suficiente O jato não conseguirá chegar ao aeroporto Com 152 pessoas a bordo O Polo 38 está caindo em direção a Londres Faltando apenas alguns segundos para atingir o solo Isso não pode estar acontecendo Esse é um dos jatos mais modernos no mundo Na cabine, não há nenhuma indicação de que alguma coisa está errada Na aproximação para a aterrissagem, todos pareciam tranquilos na cabine Estávamos apenas ansiosos para pousar Velocidade baixa Velocidade baixa Velocidade baixa Naquele momento eu estava olhando para o nosso ponto de impacto Eu vi um conjunto de edifícios ao redor da área de Hatton Cross e um poço de gasolina Eu sabia que se caíssemos ali haveria 100% de mortes Naquele momento eu senti todo o peso e a responsabilidade da minha patente Eu sou o comandante E se eu não fizer alguma coisa, todos vamos morrer Estando tão próximos do solo, Burkell não tem muitas opções Ele poderia assumir o controle do avião que está com Coward Mas não acha que essa seja a coisa certa a fazer A primeira decisão realmente foi a de não assumir o controle E lembro de ter olhado para John e ele continuava pilotando bem o avião Isso é bom, ele está fazendo um bom trabalho e está fazendo o que eu preciso que ele faça Burkell sabe que ainda que eles consigam sair de Houselow O jato ainda poderia cair na movimentada autoestrada A30 Ou atingir as antenas nos limites do aeroporto Pensei em recolher o trem de pouso, esse é o maior arrasto em um jato comercial Mas eu precisava do trem de pouso para sustentar o choque com o solo Íamos sofrer um impacto e o peso disso estaria sobre ele Por isso eu tinha que deixar o trem de pouso baixado Diante de um acidente iminente, a única coisa que resta Burkell envolve um enorme risco Eu sabia que tinha cerca de 15 segundos para tomar uma grande decisão Eu precisava passar por aqueles edifícios Para mim era óbvio que eu tinha que recolher os flaps A retração dos flaps irá reduzir o arrasto, mas também a sustentação O avião irá voar mais longe, mas irá cair mais depressa Burkell precisa resolver o que é mais importante Eu queria discutir isso com a tripulação, mas tínhamos uma questão de segundos Lembro de ter segurado aquela alavanca por uma fração de segundo Ele espera que esse movimento ajude seu avião a evitar uma catástrofe O efeito foi imediato Agora Burkell faz um anúncio que todo piloto teme precisar fazer Mayday, 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 speedbird, speedbird Foi difícil, muito difícil Lembro de alguns impactos e do barulho Meu Deus, a aterrissagem foi difícil Houve um estrondo enorme Ruídos, pedaços se desprendendo do teto Então também me tornei um dos passageiros Porque agora estávamos em um avião descontrolado Estávamos deslizando no solo e eu não sabia em que iríamos bater no momento seguinte E eu pensei em minha esposa e meus filhos e disse adeus a eles As luzes se apagaram Eu ouvi o avião se desmantelando Então paramos E quando realmente paramos Eu fiquei surpreso de eu ainda estar lá E então eu olhei ao redor para o flight deck e fiquei ainda mais surpreso ao ver que nós três estávamos ilesos Sentados e com os cintos avivelados E eu rapidamente me tornei um comandante outra vez A tripulação desliga o combustível Interruptor de incêndio, APU Sistemas hidráulicos e elétricos Controle de interruptores desligado, checklist completo Eu tinha que cuidar dos que haviam sobrevivido e eu achei que 20% dos passageiros estivessem mortos Uma vez que a aeronave tinha se partido Essa é uma emergência, evacuar o avião, evacuar E então a aeromoça assumiu todo o controle E quando ela abriu a porta Eu senti o cheiro do combustível Temos de nos apressar Percebi que tínhamos de sair dali Agora o grande perigo é o fogo Tendo sobrevivido à aterrissagem Os passageiros poderiam ser mortos por um incêndio do jato Pule, pule Deixei toda a bagagem e simplesmente desci pela escorregadeira Pule Vamos sair daqui Atravessei a cozinha e verifiquei o corredor do lado direito Fiquei surpreso quando não vi ninguém ali Apesar dos essênios de Birkill, não há vítimas mortas Do lado de fora, no frio, arde janeiro A dimensão do desastre é visível A roda direita tinha sido arrancada durante o impacto Os motores estavam destruídos Tinham sido arrebentados As carenagens tinham sido arrancadas E os motores estavam semi-queimados Não era mais uma aeronave E então comecei a perceber que tínhamos sofrido um acidente grave Vi os danos à estrutura e à asa Por pouco, o avião não atingiu a A-30 e as antenas na cabeceira da pista A destruição poderia ter sido total Se o impacto tivesse ocorrido em outro tipo de solo E não sobre a lame e grama A probabilidade de um incêndio teria sido enorme Considerando-se a abrangência dos danos É incrível que apenas 47 pessoas tenham se ferido Eu me senti com muita sorte por ainda estar vivo Foi uma sensação surreal Da China, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown Elogia Birkill e sua tripulação Devo elogiar a calma e o profissionalismo Da tripulação da British Airways E do comandante Peter Birkill Por terem conseguido um pouso sem fatalidades Investigadores têm alguns palpites sobre o que levou à falha dos motores Eles também têm muitas pistas Mas uma peça-chave está desaparecida Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos No Nat Geo As equipes de emergência no Heathrow entram em ação A queda do voo 38 da British Airways domina o noticiário É o acidente mais grave no aeroporto de Heathrow em 30 anos O aeroporto de Heathrow é muito movimentado É o principal aeroporto do Reino Unido E, portanto, qualquer coisa que aconteça ali Logo chega à mídia O que chama mais a atenção é que o 777 é um dos jatos mais modernos e confiáveis do mundo O acidente desconcerta o setor aéreo O 777 é o mais seguro que um avião pode ser Ele tinha um registro de segurança soberbo O que teria acontecido? Precisamos saber se isso pode vir a acontecer com o restante da frota Investigadores logo chegam ao local Phil Slater, engenheiro-chefe da AAIB da Grã-Bretanha Agência de Investigação de Acidentes Aéreos Quando você chega a um local de acidente como este A primeira coisa em que pensa é Por onde eu começo? O avião pousou pouco mais de 300 metros antes da pista O trem de pouso foi empurrado para cima através das asas O trem de pouso do nariz se soltou Apenas algumas horas depois do acidente Investigadores entrevistam a tripulação O comandante Peter Burkill relata em primeira mão o que aconteceu Acho que eu queria falar a respeito porque eu sabia da inocência de toda a tripulação Isso não foi nossa culpa Nós não fizemos nada de errado Não havia potência nos motores Ao que parece temos uma falha nos dois motores Tentamos mais potência manualmente Mas eles não responderam Burkill explica que alguma coisa tinha levado os dois motores a jato Rolls-Royce a não responderem Ao mesmo tempo deixando a aeronave sem potência Quando se ouve a respeito de falhas de dois motores Você começa a procurar aquilo que é comum O que poderia ter levado os dois motores a pararem ao mesmo tempo Portanto a primeira coisa em que pensamos foi que poderiam ter ficado sem combustível Falta de combustível é algo raro, mas já aconteceu antes Em 1983, um Boeing 767 ficou sem combustível quando sobrevoava a parte central do Canadá Um erro na conversão entre as medidas métricas e as inglesas Deixou o avião com muito menos combustível do que a tripulação imaginava A 26 mil pés, eles perderam os dois motores O comandante consegue planar o avião e fazer uma aterrissagem segura Em uma base aérea abandonada No caso do voo 38, essa teoria é imediatamente questionada O combustível de jato tem um determinado cheiro Qualquer um que já tenha trabalhado com uma aeronave Conhece o cheiro característico de combustível jet a um Quando chegamos ao local havia uma grande quantidade de combustível vazando da aeronave Devido às rupturas do fundo dos motores Uma verificação dos motores confirma que dois dos tanques realmente têm combustível Portanto, sabíamos que havia muito combustível no avião para completar o voo Restam ainda várias outras explicações possíveis para a perda de potência do avião E os investigadores devem verificar todas elas Há uma grande confiança em que o mistério possa ser resolvido A vez que os investigadores têm acesso a tudo que poderiam desejar Eles têm acesso ao piloto, à tripulação e, o mais importante, a todo o avião Tivemos muita sorte de ter a quantidade de dados que tivemos nessa aeronave Porque o avião permaneceu praticamente intacto Pudemos verificar muitos computadores e também ter acesso a grande quantidade de dados a partir dos gravadores Além disso, tínhamos dados de fora da aeronave, como dados de radar e também das transmissões de rádio Mark Ford recupera os gravadores de dados do voo do avião Que prometem fornecer aos investigadores indícios importantes E ele tem outro recurso, o QAR, ou gravador de acesso rápido Enquanto as caixas pretas estão no fundo do avião O QAR é um gravador de dados que fica na frente e usado principalmente para diagnóstico Ele oferece uma vantagem em relação ao gravador de voo Porque tem uma maior capacidade de memória e pode gravar parâmetros adicionais Além daqueles disponíveis no gravador de dados do voo Em alguns casos, você consegue recuperar os dados de um gravador de acesso rápido em questão de minutos Altitude, velocidade, configurações de controle e conversas na cabine No total, os gravadores preservaram 1.400 diferentes dados Que devem ajudar os investigadores a encerrar o caso Mas ao estudar o QAR, eles descobrem algo assombroso O gravador de dados de acesso rápido parou cerca de 45 segundos antes do acidente Pensamos que poderia ter havido um problema elétrico Que afetou não só o QAR, mas possivelmente os motores O 777 é um dos mais modernos no que diz respeito à assistência por computador Os pilotos não controlam diretamente o avião Em vez disso, seus comandos são enviados para um computador Isso então é transmitido para os motores, flaps e outros sistemas da aeronave Pete, não consigo potência nos motores Uma enorme falha dos sistemas de informações do avião Poderia explicar por que os motores pararam de funcionar Talvez os computadores que o controlam tivessem parado A AA e B ficam em Farnborough E o gravador de dados do voo foi enviado para cá para ser analisado No caso de um problema elétrico, ele seria registrado nesse equipamento Mas a interpretação dessas informações irá levar algum tempo O tempo que os investigadores não têm Há centenas de 777 pousando todos os dias E é preciso encontrar respostas antes que o que provocou a queda do voo 38 Cause outro acidente Enquanto esperam, as autoridades voltam sua atenção Para o combustível recuperado do avião destruído Um lote ruim de combustível poderia ter privado o avião de potência justamente quando ele mais precisava O combustível pode ser contaminado de diversas maneiras Ele pode ser contaminado por partículas Pode haver uma contaminação biológica E isso pode ficar nos filtros, limitando o fluxo Coletamos diversas amostras de vários pontos dentro do sistema de combustível Não apenas o tanque em si Mas também de restos dentro das simulações de combustível E dentro de seus vários componentes Por meio de documentação, nós conseguimos rastrear o combustível Até um embarque de jet A1 Que viera da Coreia do Sul e que tinha sido transportado em um navio tanque para a China E então por gasoduto para o aeroporto de Pequim Nós o comparamos com mais de 1.200 outros lotes de combustível no Reino Unido E o resultado foi que o combustível era muito bom Em seguida, os investigadores consideraram a possibilidade de um bloqueio nos tanques de combustível E descobrem algumas evidências bizarras Vários pequenos pedaços de fita são recuperados juntamente com mais alguma coisa Quando analisávamos os tanques de combustível Achamos alguns pedaços pequenos Um deles de um raspador vermelho Os itens haviam provavelmente sido deixados ali quando o avião foi construído sete anos antes Mas se por um lado isso é algo peculiar Não há indicação de que isso possa ter desempenhado um papel na queda do avião Obviamente não é ideal encontrar qualquer coisa dentro de um tanque de combustível Nós verificamos se isso teria afetado o fluxo de combustível para os motores Porém os pedaços eram tão pequenos que não teriam provocado tal problema A medida em que a busca por respostas prossegue Uma descoberta surpreendente vem à tona Menos de três anos antes do acidente em Heathrow Outros 777 sofreram um problema sério e semelhante em pleno ar Depois de decolar em Perth, na Austrália Um jato de passageiros da Malásia estava subindo 11.500 metros Quando de repente o piloto automático colocou o nariz do avião para cima Fazendo-o subir vertiginosamente Um desastre só foi evitado quando o piloto assumiu o controle manual do jato Eles conseguiram voltar em segurança e os investigadores descobriram um problema no computador Autoridades da aviação britânica consideram a possibilidade de que o cérebro eletrônico De um dos aviões mais confiáveis do mundo pudesse estar com defeito A aeronave da Malaysian Airlines era realmente pouco confiável De posse dos arquivos do avião, os investigadores começaram a verificá-los em busca de alguma pista Será que teria havido um problema com o sistema de controle eletrônico, levando os motores a não responder? Se forem encontradas falhas nos computadores do voo 38 Isso significa que 777s em todo o mundo poderiam estar sujeitos a acidentes a qualquer momento Este pensamento paira pesadamente sobre a indústria Quando a leitura do gravador de dados do voo é feita em Farnborough Investigadores descobrem que o acidente poderia ter sido muito pior Muito pouco poderia ter sido feito Ao que parece temos uma falha nos dois motores Eles tiveram apenas 30 segundos depois de tomarem consciência do problema Baixa velocidade e o acidente era inevitável Registros mostram que depois de os motores falharem o avião começou a cair a mais de 500 metros por minuto Uma descida muito acentuada Entretanto a falta de potência foi apenas um fator contra a tripulação Eles tinham estendido os flaps na descida O que ajuda a controlar o avião em velocidades mais baixas aumentando a sustentação Mas os flaps estendidos criaram um arrasto que diminuiu a velocidade do avião É preciso mais potência para manter um avião voando com uma asa maior Baixa velocidade Eu precisava recolher os flaps Eu sabia que se colocasse os flaps em 25 graus seria a coisa certa a fazer para reduzir o arrasto O que ele fez aqui deu a eles mais alguns metros Se os flaps tivessem permanecido em 30 graus O avião teria atingido o solo pouco antes de um conjunto de antenas ILS O avião teria se chocado contra as antenas provocando ainda mais danos e aumentando a possibilidade de ferimentos graves Por seus esforços Burkell e sua tripulação são considerados heróis Voar é um trabalho de equipe e tínhamos uma excelente equipe Não há dúvidas, sem as ações da tripulação o pouso do voo 38 teria sido catastrófico Agora as gravações A medida que a análise dos gravadores de dados do voo continua Continuam até o momento do impacto Os investigadores não estão mais próximos de solucionar o caso A análise do gravador de dados do voo não identificou nenhuma falha em particular com o sistema elétrico da aeronave que pudesse ter resultado na parada dos dois motores Eles conseguem determinar por que não foi encontrado nada no gravador de acesso rápido nos últimos 45 segundos Não se tratava de falha elétrica como pensaram inicialmente Os 45 segundos de atraso na gravação do QAR devem ser ao fato de que esse dispositivo não faz um registro em tempo real Ele armazena os dados que então são gravados cerca de 45 segundos depois Agora com a recuperação de todas as informações dos vários gravadores do avião Os pesquisadores têm uma visão clara do que aconteceu O jato estava no rumo correto em sua aproximação para a aterrissagem Quando teve início o terrível problema A 720p, cerca de 220 metros, houve a falha do motor direito Sete segundos depois a do motor esquerdo O autothrottle tentou conseguir maior potência Não sou eu, é o autothrottle Mas os motores não responderam Não consigo potência nos motores Enquanto os problemas elétricos e do computador são descartados como causas do acidente Os registros de dados do voo mostram aos investigadores a provável causa do problema Os dois parâmetros mais importantes no gravador de acesso rápido eram as válvulas de indicação de combustível As duas válvulas indicavam estar abertas na posição totalmente aberta Os computadores do avião estavam exigindo dos tanques o máximo de combustível possível E embora as válvulas estivessem completamente abertas, os motores não recebiam combustível suficiente Ainda que o avião o tivesse, ele despencou E os investigadores não conseguem descobrir o porquê E se concentram nas condições atmosféricas no dia do acidente Havia uma massa de ar muito frio sobre a Sibéria Por isso estávamos cientes das condições de frio Mas previa-se que o voo seria tranquilo e rápido A trajetória do voo os levou sobre a Rússia A temperatura exterior chegava a menos 74 graus centígrados Uma temperatura potencialmente perigosa se não for acompanhada de perto Com massas de ar frio, você precisa estar ciente das temperaturas do combustível Quando o combustível começa a congelar, ele produz uma pasta viscosa À medida que a temperatura dele cai, esse volume de pasta torna-se maior Até que chega um ponto em que ele deixa de fluir Temos um medidor de temperatura de combustível no convés de voo que é monitorado o tempo todo Eu pessoalmente verifico constantemente, no mínimo a cada hora Você não quer abaixo de 34 graus centígrados negativos Embora as temperaturas estivessem baixas, elas nunca caíram para uma zona perigosa Em que o combustível pudesse se transformar em pasta viscosa e entupir o sistema Além disso, a temperatura do combustível aumentou significativamente quando o jato se aproximava de Londres Estávamos chegando a 7 mil metros e eu me lembro de ter visto menos 20 graus centígrados Então já estava começando a esquentar Outra possível causa do acidente está descartada Os investigadores estão ficando sem explicações possíveis A expectativa da mídia e de especialistas em aviação era de que teríamos a resposta em alguns dias Entretanto, não houve comentário algum sobre a investigação em curso Logo, ficou claro que não seria esse o caso Havia os pilotos, havia os passageiros, o avião Estava tudo lá, exceto a única coisa que provocou o acidente Que havia desaparecido Como que por mágica Apesar de disporem de inúmeros dados e provas físicas Os investigadores ainda não conseguem dizer o que provocou a queda de um Boeing 777 da British Airways no aeroporto de Hydro Eles se voltam para uma possível falha do sistema de fornecimento de combustível Para provar que isso teria levado ao acidente Eles precisam localizar qualquer coisa fora do comum sobre o voo 38 no dia 17 de janeiro de 2008 Trata-se de um voo diário vindo de Pequim para Hydro Queríamos descobrir o que era singular em relação ao voo O porquê do problema com este voo em especial Se você tem um incidente intrigante como o acidente com o 777 no aeroporto de Hydro Você irá vasculhar todos os dados possíveis Coloque aqui por enquanto Conversamos com muitos operadores para obter alguns dados de voos anteriores Para que então pudéssemos fazer uma comparação Eles coletam dados de voo de empresas no mundo todo No total tínhamos algo em torno de 144 mil voos Mas serão precisos meses de trabalho para verificar este volume enorme de informações Para analisar mais detalhadamente o sistema de combustível do voo 38 Partes imensas são trazidas para uma guarda AA e B e são remontadas Aquilo nos permitiu simplesmente olhar para elas Conversar a respeito e discutir ideias sobre o que poderia ter ocorrido McDermid e sua equipe consideram todas as possibilidades Desde falhas de projeto até um mau funcionamento específico da aeronave A análise não traz resultados Fizemos uma inspeção exaustiva e completa Além de testes do sistema de combustível e não achamos nada errado Frustrados, os investigadores estão em um beco sem saída E estávamos andando em círculos Continuávamos voltando para o que já tínhamos feito Será que tínhamos deixado passar alguma coisa? E a cada vez a resposta era não Não havia problemas com os computadores do avião Ele tinha combustível suficiente E não havia problemas com o combustível em si Porém, por algum motivo, no momento mais vital Os motores não conseguiram o combustível de que precisavam Os investigadores da AA e B não têm qualquer outra hipótese Não havia uma explicação Nada do que já tínhamos visto antes em outro avião Muito menos em um 777 poderia explicar isso Agora eles deixam de lado as pistas que têm E se voltam para as que eles não têm Phil chegou com um mantra Uma citação de Sherlock Holmes Seja o que for que reste, mesmo que improvável Deve ser a verdade Tem de ser Neste caso, sempre nós voltávamos para o que estava lá E o que poderia ter estado lá que não estava mais E acabamos chegando ao gelo Suspeita-se de que a causa do acidente tenha sido o gelo Que se tornou cada vez mais forte Mas os investigadores estão diante de uma tarefa quase impossível Como provar que gelo teria derrubado o avião Se as provas necessárias para isso teriam derretido quando eles chegaram? Três meses após o acidente Brian McDermott voa até Seattle para trabalhar com engenheiros na Boeing A empresa que construiu o 777 Se foi gelo que derrubou o voo 38 Eles precisam provar como e por quê Pegamos as tubulações do lado direito do sistema de combustível e usamos Bem como as junções dos aparelhos de teste na Boeing Gelo nas tubulações de combustível tem sido uma preocupação em jatos de todos os tipos Mas há décadas engenheiros encontraram uma maneira engenhosa de lidar com esse problema Em jatos de passageiros A parte central do sistema é o chamado Fuel Oil Heat Extender Trocador de calor óleo combustível ou FOHE Onde o combustível frio percorre tubos finos que estão rodeados pelo óleo quente Usado na lubrificação dos motores A finalidade de um aquecedor de combustível é o aquecimento para evitar o congelamento do delicado sistema de controle de combustível O FOHE é projetado para impedir exatamente o tipo de problema que os investigadores suspeitam que tenha afetado o voo 38 Mas também é um potencial gargalo no sistema Durante o teste de combustível Procuramos estabelecer onde poderíamos começar uma restrição que diminuísse o fluxo de combustível para 6 mil libras por hora E a única maneira de termos tal restrição seria na superfície do Fuel Oil Heat Exchanger Os investigadores precisam provar três coisas Primeiro, que quantidades significativas de gelo podem se acumular no interior dos tubos de combustível Segundo, que o gelo pode ser subitamente liberado E finalmente provar que ele pode bloquear um dispositivo projetado especificamente para derretê-lo Utilizamos métodos diferentes de controle do ambiente ao redor dos tubos Que variaram de gelo seco até combustível frio e ar quente para simular o ambiente em torno dos tubos Que foi o que aconteceu na aeronave durante o voo Depois de cada teste de resfriamento de combustível Os investigadores verificam o interior dos tubos em busca de gelo Mas não conseguem nem a formação de muito gelo e muito menos o bloqueio dos tubos de combustível E como a temperatura do combustível era de menos 30 graus centígrados Muito pouco gelo ficaria no interior dos tubos de combustível Os investigadores sabem que a temperatura naquele voo não chegou a ficar muito fria Então como foi que o gelo se formou? Ainda não tínhamos respondido a pergunta De onde veio o gelo? Na verdade teria sido gelo ou haveria alguma outra coisa que não tínhamos percebido? Surpreendentemente, quando as temperaturas do combustível são mais elevadas O fato acontece Se você tem água no combustível, a água congela e forma cristais de gelo E em seguida, quando a temperatura baixa para cerca de menos 20 graus centígrados Os cristais de gelo vão começar a se agrupar e a aderir ao interior dos tubos Com temperaturas inferiores a 20 graus negativos Os cristais de gelo no combustível são muito frios para aderirem aos tubos Mas no intervalo entre menos 20 negativos e 8 graus centígrados negativos Forma-se um gelo viscoso que adere às laterais dos tubos de combustível Portanto, quando demonstramos que o gelo poderia realmente se acumular e aumentar nas paredes os tubos de combustível Houve uma certa surpresa sobre como poderia realmente haver esse aumento Agora estamos chegando a algum lugar Naquele estágio, a pergunta era De que forma aquele gelo poderia ser retirado das tubulações? Investigadores acreditam ter achado a resposta para o acidente Porém, eles ainda não conseguem provar como o pequeno acúmulo de gelo poderia derrubar um avião de 200 milhões de dólares Eles continuam a analisar milhares de voos comparativamente para descobrir o que tornava o voo 38 singular Entretanto, depois de sete meses, eles ainda não conseguem solucionar o caso Dentre 35 mil voos com motores Rolls Royce, menos de 1% tinha as mesmas características de voo que sofreram o acidente E então, em 26 de novembro de 2008, mais de 10 meses após o acidente A importância de se encontrar uma resposta fica ainda mais evidente Quando o inacessível culpado ataca novamente Outro 777 se vê em apuros a 39 mil pés acima dos Estados Unidos Quando um dos seus motores simplesmente para de funcionar Felizmente, naquele caso, o motor voltou a funcionar e a aeronave pousou em segurança em Atlanta Ainda que não tenha resultado em um acidente, o acontecimento aumenta as preocupações Quanto à existência de uma falha potencialmente perigosa em todos os 777 ao redor do mundo O incidente chama a atenção dos investigadores de acidentes da British Airways O voo da Delta a Xangai foi de fato investigado com enorme interesse Os motores eram Rolls Royce, do mesmo tipo Portanto, imediatamente foram procurados indícios do mesmo problema E de fato, eles encontram semelhanças importantes entre o avião da Delta e o voo 38 da British Airways A aeronave fazia o percurso de Xangai na China para Atlanta As temperaturas do combustível estavam dentro da escala que tínhamos definido durante a pesquisa Pudemos ver que o funcionamento do motor tinha sido semelhante à do 777 no aeroporto de Heathrow Análises posteriores do voo da Delta não mostram evidência alguma de qualquer problema eletrônico, mecânico ou no sistema de combustível Sugerindo fortemente que o gelo teria sido responsável Quando soubemos a respeito do voo da Delta, ficamos mais convencidos de que estávamos no caminho certo McDermott e os investigadores na Boeing em Seattle continuam seus testes Já se passou um ano desde o acidente e o problema não foi encontrado ou resolvido Eles fazem centenas de simulações e gastam milhões de dólares Eles ainda não conseguem observar o gelo nos tubos de combustível obstruindo o FOHE E provocando o tipo de bloqueio que derrubou o voo 38 Chegamos a um ponto em que, na verdade, não tínhamos descoberto o que havia causado o acidente E havia uma certa inquietação na mídia e entre o público em geral Sobre o porquê de não termos ainda chegado a uma resposta Aumenta a pressão da indústria para a solução deste caso Os investigadores ainda precisam saber o que fez com que o voo 38 fosse diferente de milhares de outros que ocorriam em condições semelhantes Para descobrir isso, eles reconstroem cada momento da viagem do voo A viagem de Pequim envolveu uma subida gradual, uma velocidade de cruzeiro constante e uma descida gradual As temperaturas do combustível subiram e desceram de acordo com isso, levando ao acúmulo de gelo nos tubos de combustível A menos que ele se soltasse, aquele gelo não representava perigo algum Agora os investigadores analisam o fluxo de combustível e descobrem que ele permaneceu constante durante a maior parte do voo O piloto automático manteve a velocidade constante e baixa potência durante horas Não exigindo um aumento abrupto da potência do motor, se não pouco antes da aproximação da pista A aproximação em Heathrow foi bastante turbulenta Os motores estavam exigindo diferentes níveis de potência E houve quatro mudanças no fluxo de combustível Uma das quais levando seu fluxo muito elevado de cerca de 12 mil, 13 mil libras por hora Um exame mais minucioso do voo da American Delta revela que o seu motor parou sob as mesmas circunstâncias Com uma demanda repentina de potência depois de um longo período de velocidade constante Os investigadores reproduzem exatamente essas condições Eles esperam que ao reproduzirem os momentos pouco antes do pouso O único trecho do voo em que a tripulação de repente exigiu mais potência Eles consigam finalmente chegar à resposta que estão procurando O problema que estávamos examinando é muito difícil de ser reproduzido E foi durante um dos últimos testes que realmente conseguimos reunir todos os elementos Após simular os motores funcionando a uma velocidade constante, os investigadores aumentam a potência Deixamos que o gelo se acumulasse durante três horas E então, o índice do fluxo aumentou O que aconteceu em seguida realmente revela o que teria acontecido Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos No laboratório da Boeing em Seattle A solicitação repentina por parte dos investigadores de uma maior potência do motor Faz com que a pressão do combustível no FOHE caia drasticamente E quando os investigadores analisam esse componente vital Vimos que gelo havia se formado na parte da frente do equipamento Gelo semi-derretido que se formou no interior dos tubos de combustível Se soltara quando a pressão foi aumentada de forma abrupta E isso restringiu o fluxo de combustível para os motores Os investigadores tinham finalmente encontrado o calcanhar de Aquiles oculto no 777 Os tubos que trazem o combustível através do FOHE Ficam cobertos de gelo logo acima do recipiente de óleo quente São apenas alguns milímetros Mas o suficiente para impedir que o gelo entrasse em contato com a superfície quente Abaixo e derretesse O gelo não impede totalmente que o combustível passe por ele Ele tem uma certa porosidade Portanto, o combustível continuará a fluir através dele Mas com um fluxo muito menor do que deveria ser Dentre os testes, apenas um deu aos investigadores o resultado que eles procuravam O teste que reproduziu exatamente a jornada do voo 38 Enquanto o avião sobrevoava a Rússia, a água no combustível se transformou em gelo Com a temperatura de 20 graus negativos, ele começou a se acumular ao longo do interior dos tubos A velocidade constante da aeronave garantiu que o acúmulo não fosse interrompido E então, quando o avião se aproximava de Hydro, a turbulência levou a primeira demanda de potência desde o início do voo E a coisa se transformou em um grave problema Se quiser, pode manter o piloto automático um pouco mais do que o habitual até que o vento diminua O combustível que jorrava levou o gelo através do sistema de combustível Até que ele se acumulou sobre a superfície do FOHE com resultados desastrosos Pete, não consigo potência nos motores Eles não respondem Diante de uma ameaça que ninguém sabia que existia Os pilotos não tiveram a chance de resolver o problema Mas por que a tripulação da American Delta conseguiu eliminar o bloqueio Enquanto o voo da British Airways quase terminou em catástrofe? O que se descobre é que depois de apenas alguns segundos da redução da potência do motor para a EIDOL O bloqueio no FOHE é eliminado Mas essa manobra não estava disponível para os pilotos da British Airways Uma vez que eles estavam muito próximos do solo Logo após os testes em Seattle A Rolls-Royce faz novo projeto do FOHE O que a Rolls-Royce fez foi remover os tubos salientes De modo que agora se tenha uma superfície limpa Descobriram que se tornassem a superfície nivelada Ainda que houvesse a formação de cristais de gelo sobre o combustível Passariam direto pelos buracos no bloco Uma correção muito fácil Passa a ser feita a exigência de que outros fabricantes e aeronaves Garantam que seus sistemas não estejam vulneráveis ao mesmo problema Peter Berkio, John Coward e o restante da tripulação do voo 38 Recebem a medalha Airways Safety da British Airways Por seu desempenho durante o acidente É a maior honra da companhia A tripulação se viu diante de uma falha sem precedentes E fez o melhor que pôde no tempo de que dispunha A tripulação fez o melhor que pôde E uma vez que tiveram apenas cerca de 30 segundos para pensar sobre o que fazer Não poderiam ter feito o melhor do que fizeram O gelo que derrubou um dos aviões mais sofisticados do mundo já havia derretido quando os investigadores chegaram O que foi singular em relação a esta investigação foi que o culpado havia fugido de cena A investigação sobre o ocorrido consumiu milhares de horas de trabalho e custou milhões de dólares Essas pessoas não esmoreceram até descobrirem o porquê do acidente E por quê? Porque precisamos saber Com dedicação incansável e um pouco de inspiração de Sherlock Holmes O mistério foi finalmente resolvido Seja o que for que reste Mesmo que improvável Deve ser a verdade Versão 1 Marshmallow São Paulo O que é que a gente vai fazer? O que é que faz por que as pessoas a gente vai conseguir? Obrigado.